A Gapoint cuida muito bem do seu próximo carro. Você quer comprar um carro modelo Honda? Você tem vários modelos aqui na Gapoint. O atendimento personalizado e claro, na hora de comprar o seu carro, o modelo que você quer da linha Honda, você pode trazer o seu modelo usado e conhecer as novidades. Por exemplo, essa é uma novidade que atende muito bem você, que não abre mão do luxo, do desempenho e um carro para qualquer terreno, né? É, sem sombra de dúvida. Esse carro aqui, na categoria dele, que é Sport Utility, é o carro mais vendido hoje na categoria. Perfeito, é o CR-V. CR-V, um Sport Utility 4x4, uma atração inteligente que só funciona quando é necessário, airbag duplo, ABS, tem uma super relação custo-benefício. Venha conhecer de perto. Aliás, se você quiser, pode marcar no test-drive. O carro usado entra na troca? Entra na troca, super valorizamos, não é papo furado, isso é verdade mesmo. É coisa para fazer negócio. H-Point, você vai encontrar aqui no final de semana um atendimento bem legal para você comprar a linha Honda. Você fala, ah, mas qual é o outro modelo que eu posso comprar? Está aqui, ó. Você pode encontrar a linha Accord também. Accord, é o carro mais vendido nos Estados Unidos, é um carro excepcional. Se você parar na realidade para ver o que esse carro oferece, você compra sem sombra de dúvida. Aí entra no custo-benefício, o cara fecha negócio. Na hora, porque é o carro mais vendido nos Estados Unidos. Se o cara analisar o que ele vale, o que ele tem, compra o carro. Perfeito. Agora vem cá, vem cá. Você está querendo um carro super econômico, com a bandeira Honda para você ter o status de estar no Honda, mas você fala assim, poxa vida, eu preciso dar uma maneirada aí no preço. Traz o carro usado e compra o modelo Civic, que é nacional, né? Que é nacional desde outubro de 97. Por ser outubro agora, que a gente acabou de sair de outubro, tem uma promoção especial de aniversário. Está com uma relação custo-benefício impecável. E no EX, que é aquele carro da linha mais completa, que seria o top de linha na versão Civic. Que é esse modelo. Bônus de R$ 1.500. Então você está com bônus, você tem vários modelos à pronta entrega, pode escolher cores. Taxa de juros boas, seguro muito barato. O seguro do Honda hoje é o seguro mais barato que tem no mercado. É nota 10. Isso é verdade. E custo-benefício? A pessoa pesquisar no mercado, na concorrência, vai fechar aqui. A concorrência ultimamente só dá vírus, dá coisa que não é para dar, que é coisa barata. Aqui a gente está dando qualidade, bom preço e bom atendimento. H-Point, fala o endereço. Avenida Eusébio Matoso, número 800, lado do Shopping Eldorado. Informações? Telefone 30301500. Nesse final de semana, passa na H-Point. Negócio de Honda, H-Point.